E daí o cabelo que nasce aqui em cima é igualzinho o cabelo que tá aqui. Mas ficou feirão, mano. Não, ficou... Tô pica, tô galã... Galã, tá o aço, tá o porra, trepado. Tá trabocado, tu. Cara, o único bagulho é que, assim, pelo menos no meu caso, que eu tava calvão, igual tu viu ali, é... demorou 12 horas. A minha bundinha de macaco começou a aparecer. Aí eu, porra, olha quem chegou ali, ó. Ê, bebê! Ê, bebê! Tava falando de você aqui, hein? Ê, bebê! Falando, tava com saudade de tu. Tava com saudade? Não, não foi isso que tu falou, não, irmão. Cara, não foi isso que ele falou, não, hein?